Música Fala galera, no vídeo de hoje o primeiro trailer de Resident Evil a série Lá da Netflix, né Xará? Isso Os caras tão trazendo um negocinho bacana aí Tão os fãs torcendo o nariz, tão os querendo apostar A gente tá apostando, né? Vamos trazer pra vocês aí o que a gente gostou do trailerzinho, beleza? Já fizemos aqui os dois teasers, né Xará? É, do teaser, já tem vídeo, tá? Tá aqui no videozinho aqui do Cinefils, já tem um videozinho do teaser, tá? Você que tá acostumado, a galera que é de casa, né? Já sabe Já assistiu até Agora você que tava por aí, olha, o pessoal vai falar aqui do Resident Evil, da série, do trailer, que bacana, né? Você chegou aqui no Cinefils? Primeiramente, obrigado Obrigado De cara, posso pedir uma coisa? Deixa o joinha aqui no vídeo Você ainda não é inscrito, né? Pô, se inscreve aqui no canal Se inscreveu automático, vai ali Ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinefils temos vídeos e novidades, ó Todos os dias Beleza? Enfim Ficamos naquele frisson, né, Xará? Poxa, os dois primeiros teasers, né? Um teaser meio que complementava o outro Mostrava lá o ursinho, né? Tipo, como fosse aquela inteligência artificial, né? O mascotezinho da Umbrella Fala sobre o salto temporal, né? De tantos anos depois Vai parar lá em 2036 Na Europa, mais ou menos assim, né, Xará? E fica naquela coisa das irmãs, né? Uma buscando a outra e tudo mais E nesse trailer parece que mostra Muito mais coisa Mostra que a Umbrella tá tentando meio que Criar um mundo novo, né? Um mundo melhor como a própria A própria trilha sonora mostra ali, né? E a menina fala uma coisa assim Muito pontual Ela fala assim Olha, disseram que o mundo ia acabar Em 2036 Não, acabou Acabou muito longe Lá atrás Porque a Umbrella continua fazendo coisa errada Eles acham que estão fazendo tudo certinho Mas continua Porque o que você vê no trailer Embaixo de zumbis Criaturas, né? É um trailer que tá bem desconexo Tá, mas é pra deixar a gente doido Gente, é uma série Tá? Não é um filme Tem muita gente perguntando Ah, vai ser mais um filme do Resident? Não, vai ser uma série do Resident Tá? E que conta, tipo Fatos posteriores de basicamente Tudo aquilo que a gente conhece Da galera que conhece os jogos E os filmes, tá? Englobando essa salada toda E a Umbrella é o pano de fundo De toda a história, né, Xará? A gente sabe que tem uma coisa Da procura das irmãs ali, né? Aparece ali, né? Um ator que a gente julga É o Hesker Que seja o Hesker Tá acreditado como o Hesker na série Então A gente sabe que a história continua Tá? Agora Enveredar pra qual caminho Ainda não sabemos Tá bem dinâmico Tem umas cenas ali bacanas Assim De perseguição Sim Tiroteio Pô, tem uma cena no beco escuro Assim que Você vê a aranha Que é atrás do camarada ali Aquilo é bem Resident Pra quem joga E pra quem assistiu os filmes O mais que você goste ou não Tá? Está dentro do universo Resident Evil Exatamente A gente só vai Dar o veredito final Depois que a gente assistir A série toda bonitinha Completa Quando? No dia 14 de julho Você não viu O trailer ainda completão? Pô Tá aqui na descrição Eu assisti Achei bacana Eu sou da bandeira Que vou assistir Vou acreditar Pra tentar gostar da coisa Trazer pra vocês Vão ficar naquela crítica De Ah, eu sou purista Pô, joguei Resident lá atrás Gente Não sou mais garoto novo Então o que acontece? A gente está esperando Uma boa coisa Eu achei bacana Xará, fala pra galera Eu gostei Inclusive a cena Em que a personagem Puxa a Serra Elétrica Ali Me lembrou o Ash Do Evil Dead Dá o entender Que a própria Falada da menina Que o mundo Acabou bem antes De 2036 Dá o entender Fala que O que eles estão lançando Contém O T-Virus Que eu acho Que é aí Que vão entrar Aquele verme gigante Lá Que você vê a menina Brincando com a lagarta Depois a aranha Eu acho que é ali É isso que vai dar O start do Quer dizer Os zumbis já estavam Por aí As pessoas estão vivendo Vamos dizer assim Cidadelas É o que eu entendi Até tem uma cena Dos zumbis Correndo Acho que é um deserto Aí tem um Um cercado Alguma coisa do tipo Você vê lá Esqueci o nome Do ator Que está interpretando O Esqueci Que é o pai das meninas Tá? Para essa versão Agora Tirando ele Os personagens Que eles vão considerar Para a série Não sabemos Verdade Sabemos que ele está ali E que é bem diferente Das outras versões Do Esqueci Que você viu no cinema Tá? Essa é uma série Para a Netflix A trilha sonora Casou ali Casou Com o que está acontecendo Você vê que tem Um grupo ali Achei que fosse focar Muito só nas meninas Na busca de um irmão Pela outra E pelo pai Você vê que tem Um grupo armado ali Que está no meio Da incursão também Isso Né? Tem até um gordo Lá tirando Para tudo que é lado Você tem o zumbi Fora a aranha O verme O tal do leaker Que é aquele que a gente Conhece dos filmes Do Resident E dos jogos Também está na série Tá? Então só registrar Para saber qual vai ser Isso em 14 de julho Tá? Se a gente conseguir Maratonar A gente traz o mais rápido Possível para vocês Se assistiu Comenta o que achou Se não assistiu Confira aqui na descrição E volta para comentar com a gente Isso aí Galera Está chegando Na Netflix Resident Evil A série Está no dia 14 de julho Beleza? Como o Charal falou Assistindo Maratonando Trazemos para vocês aqui Sempre na nossa resenha Sem spoiler Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Você então que gosta De todo esse universo Do Resident Gostou desse anúncio Gostou do vídeo Do cinéfilos E quer compartilhar Nas suas redes sociais Pode compartilhar à vontade Beleza? É isso que não chorar Isso aí Ficamos por aqui Até a próxima 14 de julho Qual é o ano mesmo Agora não vou lembrar Só que nesse Só fala 2036 Que ela fala Ah, disse Que o mundo ia acabar em 2036 Acabou muito antes Entendi Vai lá Cidade é bacana Primeiro trailer Agora é o trailer Agora saiu o trailer Foram dois teasers Não é isso? A gente comentou Isso aí Isso que eu quero falar Vou eu E dois minutos lá 3, 2, 1 E Fala galera Mais um Mais um cinéfilos Deus na área Não, não é hoje Não é hoje Não é Sexta-feira Não é hoje Não é hoje Não é hoje Não é hoje Obrigado.